Fala galera, tudo beleza? Pessoal com essa é a Balan, estamos aí num vídeo diferente hoje, trazendo pra vocês o Identity Inclusive vocês estão vendo aí uma gameplay dos caras jogando online mesmo, né? Um teste que teve Vocês estão vendo um cara aí que é policial, no caso, fazendo o RP dentro do jogo Esse jogo pra quem não conhece, ele simula a vida real No caso, um RP, né? Um roleplay No caso aí ele tá jogando como policial, como vocês estão vendo E o carro, como vocês viram, dá pra mexer no computadorzinho Tu pode estar verificando a casa, a residência, a identidade das pessoas, né? E os mandatos, né cara? Muito bacana isso Vocês vão ver aí agora O jogo ainda tá, como vocês estão vendo, early development, né? In game footage, né? Então ele tá bem no começo ainda, mas bem interessante, ambientação e tal Eu achei muito da hora isso aí, cara Olha só que massa, os caras estavam cozinhando metafetamina Com a roupinha e tudo, lembra até o Breaking Bad lá, cara Legal o jeito que o boneco cai, não sei se vocês perceberam O jeito que ele toma o tiro ali Tentou vazar, não conseguiu, vocês viram que tem o nick dos caras ali e tal, né? Porra, muito bacana, véi E eu já tinha feito, galera, um vídeo sobre esse jogo Tem aí no canal, pra quem quiser assistir Já fiz bem, bem lá no ano passado e tal E tô mostrando aí pra vocês de novo, novamente, né? Que é uma gameplay mais antiga, no caso, dentro do espaço interno de um apartamento Do qual você vai poder comprar, né? Você vai ter sua TV, você vai poder comprar seus móveis E também, né? Outras coisas que vocês podem estar fazendo internamente na sua TV Comprando sua geladeira, comida Basicamente um The Sims, né? The Sims com arma 3, com GTA V, RP Vai ser uma mistura do caralho Agora vocês tão vendo que ele seleciona o chão Seleciona a parede Vocês podem estar pintando, trocando, entendeu? Pode ter vários tipos de manipulação De... É... Dentro da tua casa, entendeu? Vocês acabaram de ver também Agora há pouquinho O vídeo mais recente Que é o do policial fazendo RP, né? Indo atrás dos bandidos Que ele pode estar verificando no computador da polícia Quem tá comandado de busca Ou quem tá furagido, né? Tendo o endereço da pessoa e tal E vocês tão vendo aí no vídeo Que o cara tá pintando a parede Você tem várias, diversas personalizações desse jogo E agora vocês tão vendo aí um menu de itens Alguns itens que vai ter, né? Você vai poder comprar seus móveis, como eu falei Vai poder posicionar do jeito que você quiser Isso só no seu apartamento Na sua casa, entendeu? Fora as outras coisas que eles vão colocar no jogo, né? Que a gente ainda não sabe O que a gente tem de vídeo São apenas esses dois vídeos que vocês tão vendo aí Que é, no caso, a edição da parte interna E aquele policial fazendo RP lá Com os caras da metafetamina, né? Que é bem legal Aquele vídeo que a gente acabou de assistir Saiu também algumas fotos Só que eu vou deixar passando aí pra vocês verem Umas fotos de alguns De alguns prints que os developers tiraram Vai ter barbearia, cabeleireiro, né? Que eu achei bem legal também, né? Dando uma... Dando uma... Como é que é? Uma amplificação, digamos assim, pro jogo Vai ter vários trabalhos Não vai ser só policial e bandido Pelo que eu entendi Vai ter trabalho de cabeleireiro Lixeiro Correio Caminhoneiro Ônibus Vai ter a porra toda, cara Então esse jogo aí tá sendo bem aguardado Pros RPiros de plantão, né? Só que eu tenho medo, cara Porque BR não sabe fazer RP, cara Eles acham que sabem, mas não sabem, cara Ou é nego abusando das regras, né? Que fica atropelando geral Que fica bagunçando Xingando geral Ou é policialzinho De merda, né? Que fica parando todo mundo Estragando o RP, né? Prendendo os caras sem ter motivo E quando prende Coloca 5 horas de prisão E o cara se obriga a deixar O jogo ligado por durante 5 horas Pra poder... Tá podendo aproveitar o servidor Porra, é muito ridículo, cara Infelizmente a nossa mentalidade É muito infantil, né? A molecada é muito escrota, cara Então não sei se esse tipo de jogo Vai ser legal aqui no Brasil, né, cara? Mas lá fora com certeza Vai ser muito divertido Principalmente pra quem já sabe Falar inglês Vai poder se divertir bastante Nesse jogo sem se estressar Porque os gringos Não é puxação de saco Mas é uma realidade Os gringos eles conseguem Seguir um roleplay Conseguem respeitar, né? O próximo e também As regras de um servidor São poucas... São poucas ocasiões Que ocorrem de algum gringo Zoeiro E o EBR da porra Que fica zoando Então vocês estão vendo aí Mais imagens aí no fundo Do jogo O jogo vai ser um RP Como eu falei Esse Identity Ainda não tem data ainda, né? Porque os caras Estão em teste Um jogo muito complexo, né? De se programar também, né? Mas tá muito bonito Como a gente tá percebendo Ele tem câmera Primeira pessoa e terceira, né? Então A gente espera Que seja um grande jogo Espero que Também sabemos Que esse jogo Provavelmente vai revolucionar, né? O roleplay Porque os jogos Que a gente joga roleplay Geralmente são mods Baseados em cima de um jogo, né? No caso do GTA V Ele não foi feito Pra jogar roleplay O Arma 3 Não foi feito Pra jogar roleplay E outros jogos aí também Que não foram feitos Pra ser jogado em roleplay, né? Os modders Deram essa oportunidade Essa chance Ampliar o jogo Pra que possa ser jogado Só que tem certas mecânicas Que o jogo não deixa Ele não te deixa Ele te tranca Ele não consegue Pela própria programação Do código fonte dele Não deixa Não permite Que o O modder Faça certas modificações Pra que deixe O roleplay, né? No caso Um sistema meio live Pra que deixa Mais livre Mais solto, né? E esse Identity Ele já vai ser feito Justamente pra isso Então Pra quem gosta aí Quem é repeiro de plantão É uma boa pedida, né? Cara Então vamos aguardar aí Pra esse grande lançamento Que deve sair muito em breve Algum anúncio dele Algum novo vídeo Vamos ficar de olho E assim que sair É E se ele lançar, né? Eu também vou estar comprando ele Adquirindo ele Pra estar trazendo vídeos Pra vocês Então é isso aí, galera Só que vocês tenham curtido Deixa aquele like Quem não é inscrito, inscreva-se Um grande abraço E até mais Valeu Falou